Todos os nove integrantes do Campeonato Mineiro de 1953 se enfrentaram em dois turnos. O campeão do primeiro turno enfrentaria o vencedor do segundo turno para definir o campeão estadual daquele ano. Em caso de empate em algum dos turnos no número de pontos, as equipes fariam dois jogos com o objetivo de conhecer o vencedor. Caso a mesma equipe vencesse os dois turnos, ela se tornaria a campeão. Automaticamente, chegaram Gastão, Amorim e Denoni reforçando o time do Galo. A federação criou a final entre o vencedor do primeiro, Galo, e do segundo, Vila, turno. Após uma melhor de três jogos o Galo sagrou-se bicampeão. O Baldo foi um artilheiro com 13 gols. Foram 15 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. E aí